Nessa conversa você encontra uma brecha pra mostrar tudo o que você tá sentindo. Pai Paula, obrigada pelos conselhos, pelo carinho, pela atenção. Sabe, eu nunca tive uma mãe pra poder conversar sobre essas coisas comigo. Meu pai fica meio sem graça, assim, de falar sobre sentimentos, né? Olha, eu adorei, tá? Que bom. Obrigada. Tchau. 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 Ai, meus Deus. Nem Hércules, o semideus, com a sua força extrema, ia conseguir limpar isso tudo sozinho. Pode deixar que a gente vai te dar uma força, Hércules. É, isso aí, tá aí na boa. Vamos lá, gente, vamos dar uma força. Isso, nada como um pouquinho de exercício pra curar a rebordança. É, isso aí, tá aí. Tchau. 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 Tchau.